Fala galera, aqui quem? Fala o Fagabos Manos com mais um vídeo de Rocket League E curiosidade, eu queria dizer que se tiver algum barulho de fundo, me desculpa porque, tipo, tá muito quente E eu tenho que abrir a janela, né, senão eu vou ter um ataque aqui, mano E é o seguinte, eu decidi reunir todos os mapas do Arkshop mais estranhos que eu achei, mano Só que eu não dei olhada em todos, tem uns que eu já vi, sim E eu vou mostrar aqui pra vocês os mapas mais estranhos já criados, né, por players, né Porque pra quem não sabe, os mapas do Arkshop são criados aí por usuários, né, do jogo e tudo mais, mano E sim, dá um trabalhinho pra fazer o mapa, eu acho, né, tipo, eu nunca tentei fazer Mas acho que com certeza deve dar um trabalho E eu baixei alguns mapas que só pela imagem eu já acho que é estranho, mano Sabe aquele mapa que eu acho que o cara, né, ele fez alguma coisa antes de criar o mapa? Sei lá, né, mano, tava no mundo da lua Vou começar por esse mapa aqui, mano, Bounce Castle Stand Alone É o seguinte, cara, esse mapa foi um dos que eu dei uma olhada antes, ó Que é basicamente o seguinte, cara, é só um castelinho de pula-pula Vocês estão ligados aqueles castelinhos que tem nos parques de diversão lá e tudo mais? Ó, vou adicionar outra bola ali Ó, dá pra adicionar bola e dá pra adicionar bote, mano Vou adicionar um botezinho É o seguinte, mano, é basicamente isso Você fica pulando Não, não tem objetivo E pelo que eu sei não tem... Eu não sei se tem online isso aqui, mas... O que que importa, tá ligado? Você jogar com seus amigos isso aqui, mano Ó, até buguei ali no mapa E cara, o cara tava muito brisado quando criou esse mapa Fora que a textura do chão, você pode ver que é tipo grama, né? O cara deve ter tacado lá no Google Grama, imagens, pegou e colou aqui e já era, tá ligado? E mano, esse mapa não tem objetivo Eu acho que não, né? Você só fica pulando Dá pra adicionar bola, adicionar bote, mano... Mano, o cara que criou esse mapa com certeza tá brisado Mas com toda a certeza desse planeta Porque, mano, não faz sentido Não faz sentido, tá ligado? Mano, eu fico pensando O que o cara tem na cabeça pra criar um mapa assim, tá ligado? Sem nexo nenhum Enfim, mano, vamos trocar aqui de mapinha Eu procurei outros também que, tipo Só pelo título do mapa Que deu pra ver que os caras são muito brisados Ó, esse aqui I made this for you Fiz esse pra você, o nome do título Mas, tipo, eu não entrei nesse mapinha aqui Eu quero ver como é que é Só pelo título Que... Meu carro começou ali Paquerando a bola, sei lá E vamos ver o que é isso Tá Pelo jeito é só um É um círculo É, é um círculo E você tá aqui com a bola É, pelo jeito é isso, curiosidade É isso aí Esse foi... Ah, mano Que dor de cabeça Bugou meu carro ali na parede É isso, mano Esse é o mapa O cara fez um círculo E você tá aqui com a bola Talvez esse mapa seja até um pouco útil Você treinar aqui Que... Não, não, não Desculpa, mas não é útil pra Merda nenhuma O cara que criou Só queria zoar mesmo Porque não tem Não tem objetivo isso aqui, mano Cara, eu juro pra vocês Eu não faço ideia Esses caras que criam o mapa no workshop Tem tipo um dom, tá ligado? Tem um talento Porque eu acho que é difícil fazer o mapa no workshop Não vai ser fácil assim Aí o cara vai lá e faz o quê? Faz um círculo E... A bola aqui já era, tá ligado? Tipo, sem... Mano Sem nexo nenhum, velho Outros mapas no workshop fazem muito sentido Como o vôlei de praia Tem outros ali também, né? Que são muito bons Como o do Dreaming Challenge e tudo mais Mas olha isso aqui, mano Pegue o queijo Eu não sei como que é Eu juro, eu não entrei Mas só pela foto Um ratinho com queijo A gente dá pra saber que o cara fumou um, né? Antes de fazer esse mapinha Do you want to play in easy mode? 100x... Easy mode? Vamos sim, então No? Tá, tem que pegar o queijo O queijo é esse Tá, peraí Peraí Eu peguei o queijo ou não? Mano, esse aqui eu tô bugado Ah, tem que ir pegando os queijos Ah, isso aqui Oh, dá pra... Ok Ok E o carro não volta mais É isso aí, mano O carro cai no infinito E não volta mais Ah, não, volta sim Tem que clicar R, né? Eu aqui zoando Não, vamos ver Ó, eu já peguei o primeiro queijo Agora eu tenho que pegar o segundo Isso no menor tempo possível, eu acho, né? Ó, peguei Cadê outro, cadê outro, cadê outro? Cadê outro? Ah, mano Mas não tem... Não... Não... Que, velho? Que, mano? Ah, o queijo tá aqui, velho Ah, beleza Agora eu fiquei indo subterrâneo Ah, não, não Eu já vou trocar Tô nervoso já Olha os mapas que existem Nesse workshop, mano Não dá pra acreditar Pelo menos esse tinha um objetivo, né? Que era pegar os queijos Mesmo assim, né? Muita brisa, cara Muita brisa Vamos ver esse aqui Raise the roof Versão 2 Vamos ver como é que é, mano Vamos ver como é que é Você é louco, mano O teto é infinito Deixa eu ver Vou fazer um gol Só pra ver se funciona Não tem teto, tá ligado? O teto vai lá no... Ah, mano Dá pra dizer que esse mapa aqui Não é tanta viagem assim Porque é como se fosse Uma arena normal Só que sem teto Praticamente O teto tá tipo Lá na casa do Judas Meu celestial, né, mano? Porque Meu amigo Fica lá em cima Deixa eu até ver Se dá pra subir lá em cima Ou ser infinito mesmo É, dá pra subir, né? Aqui acaba É, aqui acaba O teto é tipo Night mode Ó, tem até... Ué Tem até uns bagulhos De modo ali em cima, mano What? What? Bom, esse dá pra dizer Que não é tanta viagem assim, né? O cara teve uma ideia Até que legalzinha Muita gente reclama de teto Dá uma treinada aí No mapa sem teto, né? Fazer o quê? Vamos ver outros aqui Eu baixei muito mapa Porque é muita... Mano, olha esse aqui Olha esse aqui Esse aqui eu já li como é Faz um bom tempo O jogo do Trono Acho que é Game of Thrones, né? Tipo Game of Thrones E tudo mais Sei lá Mas tipo... Mano Olha isso É uma privada, tá? Uma privada e... E é isso É uma privada Aí quando você cai Aqui na privada O que acontece? Você sai da privada E você renasce E tipo Eu renasço aqui Na frente da privada Em cima da privada de novo Esse é o mapa, sim Esse é o mapa É uma privada É uma privada Tipo no meio do céu Aqui No meio do... Do... Sei lá, mano Do universo Eu vou chutar a bola ali Se eu vou conseguir fazer o gol Acho que eu não vou fazer o gol Mas enfim Eu vou tentar chutar a bola Na privada Entra aí, entra aí, entra aí Não, foi muito forte Nossa, ela atravessou a privada A privada é invisível Calma, eu vou fazer um gol aqui na privada Ó, a bola já cai Ah, uma vez que toca na bola Já começa a cair automaticamente Olha só E tipo, a bola Ela atravessa a patente, né Eu também Então a patente é só tipo Uma textura Tipo, aqui você encosta O que acontece? Ó Ó Mano Quem cria esses mapas? Tem até o caninho O cara fez até o cano, mano O cara fez até a boinha ali O cara pensou nas coisas, tá ligado? O cara pensa em fazer uma boia Na privada Mas ele pensa numa privada Essa que é a questão O cara pensa numa privada como Como mapa, tá ligado? Ah, mano É muita viagem É muita viagem Na moralzinha É muita viagem Pra mapa do workshop, mano Eu não entendo Esses caras Essa é a privada E o do Aqui do castelinho De pula-pula, mano Eles se superam, tá ligado? Eles se superam, mano Deixa eu ver outro mapinha aqui My Playground Esse aqui Eu também não vi Mas, mano Olha isso Que viagem é essa? Mano Que viagem é essa? Tem a foto do Nittimai Que ali atrás Pra quem não sabe Ele é um youtuber aí Ele gravar muito Rocket League Acho que ultimamente Tem um avião, mano Tem um avião andando Que? Que? O avião foi até o infinito Calma aí O que foi isso? Vou acompanhar o avião Calma, cadê o avião? O avião já se mandou, né? O avião vindo aqui Ah Ah, ele vai decolar Calma, eu vou pegar o avião, hein? Vou pegar o avião Mano Eu não tô entendendo É, tipo É uma brisa total, né? Ah, acho que o avião Não dá pra encostar, hein? Acho que não dá Tem um dragão Tem um dragão aqui, mano Tem um dragão A bola tá em cima do dragão Ah, eu atravesso o dragão Então eu devo atravessar também O avião, tá ligado? E, tipo, a terra parece que eu tô no espaço, mano Se pá, eu tô no espaço, tá ligado? Tô em Marte E alguém me explica Qual o objetivo Desses mapas do workshop, tá ligado? Porque são bem poucos que existem no Rocket League Porque é muita poucas pessoas que criam, né? Tipo, tem tempo e Criatividade e potencial pra criar o mapa Aí os que criam, mano Fazem o quê? Fazem uma viagem dessas, tá ligado? Eu simplesmente não entendo, mano Eu vou olhar aqui o último mapa aqui do vídeo de hoje Último mapa de viagem total, mano Esse aqui, mano Dance Studio Mano Mano Press Reset to Start Nah 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 Diz que isso não tá acontecendo Diz que isso é uma miragem pra mim Por favor Diz que isso não é Nah Mano Não dá, tá ligado? Olha o mapa e o cara cria O cara faz um estúdiozinho da hora Faz até os bagulhinhos ali de dançar Aí deixa os octane dançando E você tem que copiar os octane, mano Deu Esse é o objetivo Você dançar Mano Eu não sei o que falar, tá ligado? Esse mapa Eu não sei o que falar, mano Mano Não deixa de comentar aí O mapa que você achou mais noiado, mano Eu fiquei em dúvida Entre esse aqui, mano Quem é que quer um mapa assim? Mano, me diz Quem é que quer um mapa assim, cara? De Rocket League, tá ligado? Tipo É um jogo de carro, futebol Os caras me botam um estúdio de dança Que Mano, é É muita brisa, mano Eu fiquei em dúvida entre esse Ou da privada Ou do trampolim lá Acho que o da privada ganhou, mano Porque o da privada é uma coisa que Não faz sentido nenhum Não tem Nexon Não tem objetivo Enfim, mano Não esqueça de comentar aí O mapa que você achou mais estranho E é isso, mano Deixa o like também Que não custa nada, tá ligado? E também se eu esqueci De botar o mapa do Workshop Muito noiado Não deixe de comentar aí também Pra eu saber Vai saber se eu trago o próximo vídeo Falando desses mapas Que é muita brisa Os caras fumaram umzinho Antes de fazer Antes de criar esses mapas Só pode, mano Enfim, mano Nos vemos no próximo vídeo Aquele abraço, valeu E eu fui